...não bom, infelizmente, que ainda não é simples e muito menos corriqueira a fórmula para se medir o valor real de um produto ou de um serviço, ou seja, um preço que contabilize os impactos sociais e ambientais e a dependência que essas empresas têm destes serviços. Para a medição dos impactos ambientais, já há até alguns avanços importantes, principalmente qualitativos, quantitativos menos, de preço mesmo, mas as questões sociais nós ainda estamos engateando, é muito mais de um rigor sobre a vantagem dos seus produtos em relação aos outros produtos menos sustentáveis. Um desafio muito relacionado ao da medição dos impactos positivos e negativos, mas estarão na frente quando a gente chegar numa comunicação fácil para que as embalagens estampem de forma bem clara a análise do ciclo de vida, por exemplo. Sem dúvida, arrebanharão o consumidor mais sensível e mais cuidadoso. Se não acreditassem nesse futuro, as empresas não a possariam nele. Vivemos um momento de profunda transformação. Até 2020, o mundo passa pelo período que no estudo do Business Council for Sustainable Development, o Vision 2050, é conhecido como adolescência turbulenta. É um período em que as grandes questões terão que ser respondidas, em que as grandes decisões precisam ser tomadas, caso a gente queira, de fato, ir para a construção de um mundo melhor de se viver, com qualidade de vida, acesso à saúde, educação, segurança, mobilidade, água e energia limpas. É assim também o país desejado no Visão Brasil 2050, que o Serrano acabou de citar e que está ali fora disponível para todos. É o documento que o Brasil entregou na Rio Mais 20 e que hoje norteia o nosso trabalho de nossas empresas, academia, governos e demais instituições que pensam no futuro do país. Este é o cenário que perseguimos e é pensando nele que vamos conduzir a transformação sustentável. Obrigado. 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 Obrigado.